Você pilota a câmera ou pilota o drone? Eu piloto o drone e alguns drones, os pequenos, você faz o drone e a câmera. E ele mesmo é a câmera, né? É isso. Quando começou, era uma coisa que tinha um preço. Na evolução, isso começou caro e agora o caro está mais para o profissional, ou seja, mais para as... Eu acho que é uma coisa parecida com a tecnologia do telefone, que colocou a fotografia na mão de todo mundo. Então, hoje, voar, fazer uma câmera que voa, não é difícil, qualquer um pode voar. Agora, como aplicar isso dentro do que a gente faz, que é o diferencial. Então, com algum olhar e aí mudando a escolha de um sensor, de uma lente e aí produzindo uma imagem que tem um diferencial, que não é igual ao que todo mundo faz e que conta uma história, acho que essa é a diferença, sabe? Hoje a gente está nesse momento, né? É tão fácil que um plano que antes servia para somar e agregar valor de produção, às vezes você olha um plano e ele joga o contrário. Isso acontece muito, né? Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado e dosar para ele ter o peso que precisa. É importante você falar isso, porque você diz, ah, só porque eu tenho um drone eu vou fazer tudo com drone. Ou seja, só porque eu tenho um iPhone, já aconteceu, eu vou fazer um longa todo com iPhone. Você pode até fazer uma cena do teu filme, contanto que ela seja estudada, planejada e vale. É, e que tem a ver com aquele roteiro, acrescente alguma coisa para aquele roteiro, né? Aí faz todo sentido e vale todo o esforço de pegar um equipamento voando, pegar na mão, entrar, fazer o plano, se ele tem, enfim, um propósito dentro daquela dramaturgia, né? Uma curiosidade pessoal minha, você hoje, você pilota e faz a câmera do drone e também é diretor de fotografia. Você tem uma prioridade? Ou seja, se você for consultado hoje para fazer um comercial como diretor de história, uma dramaturgia, qualquer trabalho que seja, e tem também o drone, você tem uma prioridade? Em primeiro lugar vem a fotografia, depois vem o drone. Em primeiro lugar, o drone nasceu para servir a fotografia. Entendi. Então, da mesma forma que você aprende a operar uma cabeça de manivela, aprende a operar um equipamento muito específico, ele é uma ferramenta que está no seu arsenal. Entendi. Então, é um pouco mais nessa linha. E aí você, para cada projeto, você dosa o quanto daquela ferramenta, aquele projeto precisa ou não, né? Entendi. É uma relação de intimidade e depois para conseguir aplicar ela com um pouco mais de propriedade no que você vai fazendo. Entendi. E para quem está começando hoje, quem está na faculdade, enfim, ingressando nessa área que quer fazer isso, você tem alguma recomendação para que comece bem, comece legal, comece direito? Tem alguma... Acho que hoje a tecnologia está aí para todo mundo e todo mundo consegue voar. E acho que é um exercício bom para cada um conseguir imprimir o seu olhar e conseguir se diferenciar a partir daí. Porque hoje não é a tecnologia... Só. É, que... Ou o domínio dessa tecnologia que vai te fazer ter ou não trabalho, mas sim a forma como você olha o mundo e aplica ela dentro do que você vai fazer. Então, é mais nesse sentido, porque a tecnologia está para todo mundo. Então, todo mundo consegue voar e produzir uma imagem hoje. Mas vai se diferenciando pelo talento de cada um individual, né? Então... Obrigado.